Antenados na Geral, está começando mais um programa, eu sou o pastor Pablo Queiroz, você que chegou agora, ligou a sua televisão, ou quem sabe você está esperando o Antenados começar e já começou, Deus abençoe a sua vida, viu? Quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua audiência. Eu peço que Deus possa atender os desejos do teu coração e que os desejos do teu coração estejam de acordo com a palavra de Deus. E aí assim, Jesus disse, tudo que pedires em meu nome recebereis. Quando teus desejos, tuas vontades, tuas orações estão de acordo com a palavra, vão de encontro a palavra, esse desejo é o desejo que Deus responde. Então que Deus atenda as suas orações nesse dia. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram essa semana, nós queremos debater, comentar. Vamos então, começar aqui, quero apresentar o pastor amigo meu, ele que é pastor auxiliado a Devec, dirigente de... Perdão, pastor auxiliado a Devec e dirigente da filial a Devec Paratinga, em Vista Alegre, meu amigo, Jonas Almeida. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, que prazer estar aqui novamente. Eu quero que todo o povo que esteja nos assistindo seja abençoado, esse é o desejo do meu coração. Muito bem, ele também que é pastor da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário CETERG, pastor Rivelino Márcio, que mais uma vez, vou lembrar ele, vai mandar um abraço pro Acre, né? Eu vou fazer o contrário, vou chamar você mandar esse abraço pro Acre, Pablo. Então pronto, olha aí, você que mora no Acre, que está nos assistindo, um grande beijo pra você aí do Acre, em homenagem ao meu amigo, pastor Rivelino Márcio. Um prazer estar aqui mais uma vez, Jonas aqui, pastor Enoque, pastor Gustavo aqui, um prazer maravilhoso estar aqui. É, porque você que está chegando agora, sempre quando o pastor Rivelino está aqui conosco, ele manda esse abraço pro Acre, porque ele veio de lá, inclusive o pastor Samuel Câmara também. Então, o Acre está em casa, né? O Acre domina. O Acre domina. Ele que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, também é capelão PM Enoque Rafael, bem-vindo, antenados na geral. É sempre um prazer estar aqui de volta, e mais uma vez a minha oração é que a gente consiga contribuir pra edificação do nosso povo, fica ligado, vamos caminhar. Ele também que é pastor da Igreja Batista Livre, pastor Gustavo Muniz, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Eu que agradeço a oportunidade de estar com esses meus amigos aqui, eu tenho certeza que esse debate vai ser uma bênção, mais uma vez. Vamos lá então pra primeira notícia da semana. Um pastor da Califórnia e pai de seis filhos foi assassinado por um membro de seu rebanho. Enquanto ele orava pela vida de um criminoso, segundo as investigações, o líder cristão teria sido assassinado pelo próprio homem que estava recebendo suas orações. O pastor Herbert Valero tinha um ministério de evangelização entre criminosos. Olha aí, a notícia falou sobre o rebanho, mas na verdade não era do rebanho, ele sempre orava por essa pessoa, era um criminoso. E aí, baseado nisso, a gente tem um texto que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Será que esse texto serve para pastores que entram nas favelas? O pastor Enoque trabalha como capelão, é PM, provavelmente já deve ter algumas experiências como essa. Pastor, já passou por situações como essa de ser atacado por uma pessoa que você vai pregar o evangelho, você vai evangelizar? Como é que a gente deve lidar com a situação? Devemos ficar com medo, não ir? Ou devemos enfrentar a morte, enfrentar as consequências para defender a fé e pregar a salvação dos perdidos? Você sabe que eu estou na polícia há 32 anos, até cumpri meu período, estou lá por amor de capelão há 7 anos na polícia, porque eu prestei concurso para capelão público para a própria polícia. Mas eu atuei como combatente há 25 anos, em áreas de confronto, nunca me escondi em lugar nenhum, não que eu desmereça quem trabalha no serviço burocrático, sempre fui combatente. Morro do Alemão, Kelso, comandei de destacamento, patamos, tudo isso. Fui praça há 25 anos, suboficial. Depois me tornei oficial capelão. Tenho a honra hoje de ministrar a palavra e ser pastor na polícia militar. Temos padres e capelões, sou pastor militar, capelão. No meu caso, eu já cometi excesso de alguns lugares evangelizados na minha folga e passar no meio de bandidos e depois eu caí na realidade e falei, peraí, eu sou um policial. Tem pessoas aqui para evangelizar. Eu não preciso criar situação. Tem colégios que dirigem igreja, igreja dentro de comunidade, ele é pastor, é uma visão que ele tem, eu particularmente procuro evitar. Procuro saber onde eu vou. Se tem uma igreja lá, tem um pastor. E a outra coisa, eu tenho convicção sempre disso aqui e digo onde vou. Se Paulo foi chamado para os gentios, eu fui chamado para o PM. Eu tenho convicção disso. Eu deixo de pregar em qualquer culto, qualquer festa, que me convida para um congresso, com agenda, para duas, três mil pessoas, se for o caso, acho que ninguém nunca vai me convidar para convidar para esse montão de gente, não, que você é para grande pregador. Mas se um dia algum louco me convidar, eu prefiro estar com um PM à beira do poço falando de Jesus para ele. Porque eu tenho convicção que ali é a minha chamada. O restante é bônus. Agora, eu acho temeroso te dizer que esse pastor necessariamente temeu o senhor, porque a gente vai inverter. Ele estava orando por alguém que ele costumava orar e que ele costumava evangelizar. Se o camarada não soube o que fazer daquilo que recebeu da parte de Deus por esse pastor, ele vai responder. Eu não vi exatamente como foi o caso, em que situação se deu, o que levou esse cara a fazer isso, mas considerando só a notícia de que ele recebeu uma oração e que costumava o pastor orar por ele, ele agora retribuiu o pastor dessa forma, realmente ele era um marginal quanto mais e que não merecia estar tendo essa oportunidade, como o ladrão da cruz que teve oportunidade e preferiu ali debochar de Jesus e duvidar dele. Você não tem que contar que alguém que você vá socorrer, que você vá... E pessoas morrendo pelo evangelho, isso não é novidade. Você vê apóstolos, você vê na história da igreja, muita gente morrendo... Agora, se eu puder aconselhar alguém a evitar alguns ambientes, eu prefiro que o camarada evitar se tem quem vá. Eu, por exemplo, eu prefiro evangelizar o presídio do BEP, onde tem policiais. Eu evito ir no presídio comum, para não ser confundido, já tem muita gente lá fazendo esse trabalho. Eu visito o hospital da PM, hospitais até outros, três semanas atrás eu estava visitando. Fui no BEP de manhã e, à tarde, fui ao hospital da PM, como capelão. A gente tem que ser prudente, não é, Jorge? Mas, assim, a gente também não pode ter medo, porque se ninguém pregar, como é que esse povo vai se converter? O Pastor Enoch falou uma coisa aqui que é a chave, ele falou sobre o chamado dele. Ele falou que é aquilo que ele ama, pregar para policiais. Até porque, quando você vai pregar para esse tipo de gente, para criminosos, você precisa ter um protocolo. Você precisa saber o que falar, como falar, a forma que você fala, porque alguns deles identificam. Quem é você? Você está falando que você é policial. Porque eles já identificam, porque eles estão ali naquele gueto e eles sabem quem pertence àquilo e quem não pertence. Então, até para você chegar, você precisa saber como chegar. Pregar a palavra, mas tem o protocolo para você falar. Existem pessoas que chegam já, o cara está lá no movimento, lá o cara chega e fala, você vai para o inferno, você vai morrer. Ele não está fazendo o trabalho da forma correta. Precisa-se, sim, existir pessoas que tenham coragem para ir. Mas não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Você precisa saber como vai. Precisa saber, conhecer sobre o povo que vai receber a sua palavra. Porque, senão, vai só na coragem e pode acabar complicando mais do que ajudando. Essa é a minha visão. Revelino? Aconteceu no Brasil agora, tem umas duas semanas, que uma moça estava evangelizando, chamaram ela de missionária. Não sei até onde ela é missionária. Mas ela estava evangelizando um senhor, alfabetizando ele, e ele se apaixonou por ela, e a viola entou e depois matou. Aqui no Brasil agora, duas semanas atrás. Eu acho que a gente tem que usar sempre da prudência. Aquele ditado, um olho no pastor, outro olho no povo, né? Tem que ter sabedoria. Lógico, se você tem um chamado específico para aquilo, e o que falar de Estevão, que foi apedejado. Então, é muito difícil você fazer um tipo de avaliação. Eu acho que tem que fazer aquilo que você foi chamado. O que vai acontecer, o senhor responderá. Por que o senhor não o protegeu? Como já aconteceu em outros casos, pessoas que já foram protegidas. Em outros casos. Então, assim, é muito difícil a gente fazer uma avaliação. O que eu queria concluir, a minha palavra, é faça aquilo que o senhor te mandou fazer. E o senhor responsabilizará pela tua vida. Eu, no início da minha conversão, Gustavo, tinha algumas experiências. Sabe aquele início da conversão, né? Eu continuo no primeiro amor, mas o primeiro amor do início da conversão é um primeiro amor meio que, às vezes, até irracional, imprudente. Eu ia para a rua pregar o evangelho e catava os mendigos todos, levava lá para a casa da minha mãe, né? Ainda era solteiro, dava banho nos mendigos todos, comida, roupa. Alguns até botavam para dormir lá em casa. Minha mãe, o que é isso, meu filho? Você não pode fazer isso. A gente não sabe quem é essas pessoas e tal. Graças a Deus, não aconteceu nada. Mas eu estava ali, né? Colocando a minha casa em risco, sem saber. Eu falei, não, mas temos que amar. Sabe aquele início da conversão que tu fica meio fanático, sem saber o que discernir? Eu levei, dava banho, dava comida para os caras, botava para dormir lá em casa. Mas eu estava correndo um grande risco. Que é o caso que a gente está falando aqui, a prudência. É claro que a gente não tem que ficar prudente a ponto de deixar de fazer a obra de Deus. Porque senão o cara fica prudente até demais, que já não é a prudência, é a negligência. Mas a prudência é importante, né? Sim, mas independente da prudência, pregar o evangelho já é um risco. Porque você está lidando com forças sobrenaturais. E a premissa da Bíblia é que nós estamos entregues à morte todos os dias. Só que o evangelho no Brasil não fala de morte, só fala de vida. Morrer pela causa de Cristo é demodê. Out fashion. Não, é demodê. Está fora de moda. Está fora de moda, acabou. O pastor Enoque tem um grande risco de morrer por um policial maluco aí que usa droga. A gente sabe que tem. Até porque, segundo a OMS, o Brasil é o maior país que sofre depressão na América Latina. E a gente sabe que o policial militar hoje sofre muitas questões psicológicas. Não é fácil ser um policial hoje no Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje no Brasil, não é fácil. Ele pode estar lá orando por um cara que está envolvido lá com alguma coisa e, de repente, a pessoa... Você sabe que o cara que usa droga tem surto psicótico. E ele pode, num surto dele, tirar a vida do pastor Enoque. Mas que vai morrer feliz da vida porque está fazendo... Não estou falando que há um prazer mórbido. Não é isso que estou dizendo. Diz assim, morreu fazendo a missão dele, cara. A minha oração é que eu morra fazendo a minha missão. Então, se a missão dele é essa... Porque é uma missão difícil. Agora ele está falando que Deus me chamou para pregar para o policial. Não é fácil, não, irmão. É difícil. Não tem aquela coisa de, ah, é mais fácil para bandir. Cara, toda missão tem a sua dificuldade. Toda missão tem os seus riscos. Toda. Você não pode comparar a dele com a do outro. Porque, primeiro, Deus não dá nada além daquilo que você pode suportar. Então, para cada um tem o seu risco, tem as suas responsabilidades, tem a sua demanda. Então, é óbvio que existe a prudência. Mas, cara, vai chegar o momento em que você vai ter que tomar uma atitude. Eu tenho certeza que ele viu outras situações como essa. E ele insistiu. Porque a gente não sabe, de repente, ele já tenha sofrido outros atentados e tal. E ele não parou, ele continuou. Então, assim, a Goiânia pode falar assim, está vendo? Deus avisou ele um monte de vezes. Eu não vejo como se Deus tinha avisado, não. São coisas da vida mesmo em que ele vai ter que, cara, faz parte do risco. Eu vejo muito no nosso meio uma espécie de confissão positiva, determinismo, que tem influenciado tantas pessoas que elas acham que elas... Não, Deus vai te livrar, Deus vai curar, Deus vai fazer. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que Deus livre, pode ser que Deus faça um milagre, mas pode ser também que aconteça um caso como esse. Por exemplo, teve também um PM, um irmão lá da igreja, que tomou um tiro. O tiro bateu na... Qual o nome do cabo da arma? Essa parte do cabo da arma dele estava no coração, não morreu. Deus livrou. Mas tem outras vezes que Deus não livra. Eu acho que também a gente deve despertar e ensinar a nossa igreja, o nosso povo, a estar disposto a pagar o preço, a pregar o evangelho e crer. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também continua sendo Deus. Tirar esse misticismo, tirar esse determinismo de que Deus é obrigado a livrar o cara do problema. Às vezes acontece isso, não é, Enoque? Quando você está seguro da tua chamada, do que você tem que realizar, é isso aí. Você está disposto a pagar o preço. É isso aí. Sofrer a consequência. Tomando devido cuidado. Sim. Quem é o melhor cocheiro, já disse a história antiga? Aquele que fica com a carruagem na beira do abismo a toda velocidade, ou aquele que sabe que tem um abismo e passa lá perto devagar e conduz, tem que conduzir com calma? Então, Deus não nos chamou para sermos aventureiros. Ele nos chamou para fazer um evangelho, confiando nele, mas com a diretriz que ele der. Eu tenho um caso de um pastor que nós ajudamos de alguma forma ou outra. Ele faz um trabalho há muitos anos. Esse rapaz foi traficante no Morro do Alemão. Eu já conheci ele pastor. Pastor Vicente. Já estava bem idoso. Filha dele estudou comigo no seminário. Ele conta a história e outros contam também. Eu conheço pessoalmente o homem de Deus. Ele tira os mendigos da rua e leva para um sítio que ele tem agora em São Paulo. Ele cuida lá. Na época, quando ele se converteu aqui, o pastor dele falou, sai do rio. Então, hoje já está há 30 anos, 20, 30 anos de pastor. E ele, mesmo na obra ali, fazendo cimento ali no sítio, fazendo as coisas que ele faz, ajudando, pega com a mão na massa, um drogado daquele que tira da rua. No outro dia, ele saiu de São Paulo, vindo de São Paulo a pé e recolhendo os andarilhos na Dutra para levar para o congresso que ele faz chamado Congresso de Mendigos. Você deve ter ouvido falar disso. E ele simplesmente estava ali com o camarada ajudando ele. Do nada, o cara surtou, pegou um porrete e deu na cabeça dele. Ele caiu lá. Só ele e o camarada. Não tinha ninguém. E saiu. E ele começou a orar. Senhor, o senhor me fez fazer essa obra aqui. Estou fazendo a tua obra. Não tem ninguém para me socorrer e eu estou morrendo. Só tem esse camarada que me agrediu. Faz ele voltar e me socorrer. Deu alguns minutos e o cara voltou chorando sem entender o que estava fazendo e socorreu ele. Quer dizer, você tem que ter muito discernimento e muita segurança do que você está fazendo. Porque, às vezes, até quem hoje, Paulo socorreu o carcereiro, que, na verdade, estava prendendo ele. O carcereiro, daqui a pouco, estava curando as vergonhas de Paulo lá e tratando. Às vezes, quem hoje você está cuidando sob a direção de Deus, que te causa até algum dano por quem ainda está sendo liberto, depois vai ser alguém que vai cuidar de você e caminhar com você. Maravilha, estamos finalizando esse primeiro bloco. É importante a gente dizer que você que está aí pregando o Evangelho, se entregou para Cristo, está atendendo o chamado, esteja disposto a sofrer as consequências desse chamado. Se tiver que apanhar, é a consequência do chamado, viu? E eu creio que quando você... Porque aconteceu, antes de um intervalo aqui, aconteceu isso lá na igreja. O rapaz falou, pastor, ora por mim, pastor. No meu trabalho, só tem macumbeiro. Estou sendo perseguido só porque eu sou cristão. Pronto, é isso aí mesmo. Glória a Deus. Falei, irmão, glória a Deus. Deus está te usando. Glória a Deus por isso. Seja fiel. Não abra mão do teu chamado. Não peça para sair, não. É aí que Deus quer te usar, né? Esse é o mistério. Então, você que está aí sendo perseguido, dê glória a Deus. Porque Deus vai te dar graça para perseverar, ser sal e luz. Vamos para o intervalo, um breve break. Antenados, volta já, já. Antenados está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre notícias. As notícias que bombaram essa semana. Quero incentivar você a participar conosco, anotando no nosso telefone. Anote aí, manda mensagem para a gente. Quero aqui atender os desejos do seu coração, as suas dúvidas. Então, manda para a gente aí uma pergunta, para a gente tratar um tema, para a gente abordar. Ou um vídeo no WhatsApp, para eu apresentar aqui, nessa rede nacional, para que você possa também ser honrado, e ser conhecido aí por todos os nossos telespectadores. Muito bem. Vamos lá, pastor. Mais uma notícia aí que apareceu. Uma cristã do Texas não hesitou em obedecer o mandamento bíblico que diz ame o próximo como a si mesmo. Marcos 12, 31. Ginger Sproese salvou um homem sem teto, com doença mental, e deu-lhe um novo começo de vida. Ginger decidiu contratar Vitor e arrecadou mais de 26 mil dólares por meio de uma campanha na internet. Hoje, a gente vive uma crítica em relação à missão social. Às vezes, as pessoas se confundem com o marxismo. Eu tenho visto isso, que há um exagero nessa crítica. Mas o papel do cristão é esse. que a cruz, fazendo uma analogia, a cruz é uma relação vertical com Deus, mas também é horizontal. A gente tem que estender as mãos, abraçar o próximo. Deus quer ser amado no próximo. O que vocês acham? A igreja precisa revelar a sua espiritualidade dessa forma, ou somente o culto é suficiente para expressar a espiritualidade? Vou começar aqui pelo Rivelino. Eu acho que a igreja tem que fazer muito mais do que só pregar a palavra. Há muitos anos atrás, na minha igreja, que eu era pastor congregacional, tinha um nosso tecladista, ele ficou sem casa. Perdeu a casa dele. Aí nós arrecadamos lá, construímos uma casa para ele. Fizemos uma casa para ele. Cada um doou um pouco, fizemos a casa para ele. Eu vi a história de um amigo meu, que ele fez algo no culto, que eu assim não achei estranho, mas vamos lá. Ele colocou uma mesa e mandou trazer as ofertas. Traga as ofertas. Não precisa colocar envelope não, coloca aqui em cima da mesa. Coloca ali em cima da mesa e ele perguntou assim, tem alguém desempregado aí? Tem. Precisa comprar remédio? Tem. Quanto é que é o remédio? 30 reais, vem cá. Pega 30 reais aqui em cima da mesa. Ele pegou a oferta do culto e deu para quem precisava pagar uma passagem, quem precisava comprar um pão, quem não tinha uma... Essas coisas que... Bem, eu acho que a igreja tem que fazer muito mais do que pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é só pregar a palavra. A assistência, a filantropia faz parte do evangelho. A questão das obras. Nós não vivemos nosso evangelho porque a obra nos salva. Mas quem é salvo tem que praticar as obras. É um reflexo do salvo. É um reflexo. Eu acho que a igreja tem que fazer muito mais do que ela faz. Existem igrejas milionárias no Brasil. Igrejas evangélicas milionárias. Tem igreja que eu vou pregar que eu fico até com pena de sentar na cadeira, de tão luxuosa que é. E o social? Então, eu me pego, às vezes, questionando algumas coisas, algumas atitudes nossas. Eu tento fazer. Na minha igreja, a gente sai de madrugada distribuindo comida. Eu faço muita coisa. Mas, assim, acho que faço pouco ainda. Porque as pessoas de fora, os próprios membros da igreja, algumas pessoas, elas sentem necessidade que a igreja faça isso. E outra coisa, o bem que eu estou fazendo não é para eles. É para mim mesmo. Então, Gustavo, a espiritualidade, ela pode ser medida, uma espiritualidade madura pode ser medida pela relação que eu tenho com o próximo? Será que a gente pode definir uma espiritualidade madura por aí? Sim. A espiritualidade, ela é medida no momento que você encarna o evangelho. A gente vive hoje um evangelho onde as pessoas professam, falam. Mas o evangelho precisa ser encarnado. Fico com o revelino aqui. A gente foi chamado para ir além da pregação. E além da pregação é você encarnar o que você prega. Então, a igreja, ela precisa sim. Ela não é uma ONG, claro. Ela não foi chamada para isso. Mas se há a necessidade no bairro, qual é a necessidade do bairro? Eu preciso ser relevante no meu bairro. Seja o quê? Vamos montar uma cabine da polícia militar aqui? Vamos trazer os policiais para cá? Eu conheço uma igreja em Goiás que eles trabalham com policiais militares, fazendo várias cabines em vários bairros. Aí o pessoal leva café da manhã, almoço, janta, porque troca sempre os plantões dos policiais. A igreja serve os policiais. E nisso, os policiais começaram a ir para a igreja. Eles não fizeram isso com a intenção de trazer os policiais da igreja, simplesmente com a intenção de servir com os policiais militares e também com o hospital da cidade. Então, a cidade hoje, toda a parte de gerenciamento da cidade é por conta da igreja. Então, a igreja tem que saber quais são as necessidades. por exemplo, no meu bairro, a necessidade maior aqui, no recreio, é o uso das drogas e pessoas envolvidas com a homossexualidade. Então, são duas áreas que eu milito mesmo. É tanto que eu pago um preço muito alto por causa da igreja. É a igreja de gay, é a igreja dos drogados. As pessoas que... Tem gente que não faz absolutamente nada e, quando você vai fazer, ela critica o que você está fazendo. Porque ela não aceita ver um gay dentro da igreja. Não aceita, ela não aceita. Tem gente que quer ver o gay lá fora e, se estiver dentro, tem que estar casado com uma mulher. Acho que Deus não veio para os gays. Não, não veio. Está que nem o Jonas lá. É por aí. Deus quer salvar... Deus quer salvar... E eu faço muito trabalho. Não tiro foto, não filmo para preservar as pessoas que estão lá e a Bíblia diz que a mão direita faz porque a esquerda não tem que ficar sabendo. Então, assim, e até porque você vai mostrar um trabalho social que precisa da questão financeira para você continuar, as pessoas dizem que aquele trabalho não é um trabalho marxista, comunista. E não é, cara. Eu admito, eu admito que na minha época como adolescente, as igrejas, pelo menos as que eu tinha acesso, não falavam de social. Eu fui descobrir o social com Marx mesmo. Eu aprendi com ele. Só que depois eu percebi que Marx... Muitas das ideias de Marx Jesus já vem falando há muito tempo. E a distribuição de renda deu ao povo no êxodo para cá. Então, tudo que Marx falou não tem nada de novo aí. O pessoal pensa que a igreja está influenciada por Marx, mas na verdade é o contrário. O Marx ficou de Cristo. A ideia era de Deus. Ele era judeu. Muita coisa que ele tem ali é da cultura judaica, só que ele tira Deus da parada. Por quê? Você pode reparar, todo ateu, a maioria, não vou dizer todo porque eu estaria aqui sendo leviando, mas a maioria dos ateus tem problemas sérios com a fé. Ou porque perdeu um pai, uma mãe e não soube lidar com a perda e associou a Deus àquela perda. Quando vieram de famílias cristãs e pais líderes. Nietzsche. Nietzsche era filho de pastor. Só ateu graças a Deus. Nietzsche era filho de pastor. Um pastor que não tinha um bom testemunho. Exatamente. Decepção. Ficou decepcionado. E a igreja tem que fazer muito além realmente daquilo que prega. Então eu concordo com ela. Aí a gente volta aqui. Tem que ter a prudência? Tem. Tem que ter a coragem? Tem. Até onde é o limite de um? Só você e Deus vai saber. Não tem como eu chegar aqui e dizer seja prudente até aqui. Não, aí vai muito da pessoa. Mas a prudência tem que caminhar sim com a astúcia, como a Bíblia mesmo ensina. A gente tem que ser astuto como a serpente, mas como prudente como a serpente e simples como a pomba. Então você tem que realmente ter a simplicidade de ouvir a voz de Deus e fazer e também ter a prudência de saber qual é o teu limite também para que você também não estrague o que Deus está fazendo. Porque muitas vezes no orgulho de querer fazer ou de fazer bem como o Révelin falou. Às vezes o cara é tão bom naquilo que faz que chega uma hora que ele já não ouve mais ninguém porque ele acha que ele é tão bom injustamente naquilo que ele é bom onde ele vai cair. Eu fico vendo assim, se um rapaz, alguém está estendido no chão, o cristão passa e não estende as mãos, essa conversão tem que ser repensada porque não tem como um cristão passar e ver alguém caído e não estender a mão e ajudar. Então, o papel da igreja é esse, né, Enoque? A gente tem que estender a mão para o caído. Dar voz ao que não tem voz. Eu acredito que as igrejas de grande porte, com muita gente ali para ajudar, sabem preparar pessoas para cada tipo de evangelismo. Mas se você tem dificuldade, nós, por exemplo, temos o CONCEB, o Conceito de Capilhão Evangelico do Brasil, que é constituído por militares e civis voluntários. Sem mensalidade. Os recursos são colígios de cafés que nós fazemos e o camarada tem que estar ligado a algum pastor, alguma autoridade que o recomende. Ele faz o curso ali, ele pode fazer todas as modalidades ou pode fazer capelania hospitalar, capelania e presídios, onde ele vai aprender como se conduzir. O camarada faz o curso de capelão militar, ele é um voluntário, é porque diz que ele é um capelão militar. Não, eu sou. Ele é um voluntário que atua na capelania militar, onde ele vai saber como se entra no quartel, qual linguajar, como se comporta, quem se reportar, como capelão hospitalar que ele vai saber a higiene, o tom de voz, o que pode falar, o que não pode. No outro dia, eu fui visitar, só para dar um exemplo, a filha de um parente de uma amiga que estava morrendo de câncer, terminal aqui no Bom Senso, o pastor não conseguia entrar porque não queriam deixar. Eu fui, botei minha gola clerical, fui lá, não me apresentei nem como policial, me apresentei como capelão. Só que eu disse para ele, o que eles falaram que você não podia entrar? Que eu não podia entrar porque ela estava em estado grave e morrendo e o pastor não podia entrar. Falei, não, se padre das tem moção, por que eu não posso entrar? Aí eu fui lá, na recepção, falei, olha, eu sou capelão, fui designado pela família para dar assistência a essa moça antes que ela morra. Quem me leva até lá? Inverti. Então, a gente ensina as pessoas essa abordagem, essa forma de transformar a dificuldade numa porta agora. Tem que estar realmente comprometido. Querer realmente fazer a obra. Não é porque... Tem camarada aí, eu vou agora cortar na minha... Com carteira de capelão, com brasão de capelão, comprado é 3, 4, 5 mil reais. Merece, não merece? Você é enganado? Para dar carteirada no trânsito. Isso é para servir e nem te torna maior do que o teu pastor. Verdade. Já tem essa. Pablo, eu estava pensando que quantas igrejas, quantas gente, profissionais liberais tem nas igrejas, na tua igreja, na minha, quantos advogados, quantos dentistas, quantos médicos, quantos psicólogos? O que custa juntar essa galera, essa turma? Às vezes, quando faz isso na igreja. Dá uma consulta. Exato. Na minha área, eu canso de fazer isso, cara. Chega lá, a pessoa ajuda, tem a ação social. Não é um tirão ali, né? Coisa de nada. Às vezes, eu abro o escritório lá, eu atendo as pessoas do início do processo da vida. Isso é uma porta de evangelismo, uma porta de ganhar o coração do próximo. Nós conhecemos, não preciso citar aqui, nós conhecemos religiões que ganham pessoas fazendo isso. Sim. E ganha mesmo. E às vezes, às vezes, a gente não precisa fazer muito, é só começar a fazer. Tem gente que quer fazer muito e não consegue, é só começar. Um pouco, o pouco para uma pessoa necessitada é muito. Ó, tem uma vizinha lá da igreja que ela, historicamente, sempre teve problema com a igreja. E um dia, a rua estava sem água e eu comprei um caminhão-pipa, aluguei um caminhão-pipa para a igreja. E eu soube que ela estava sem água. Eu falei, poxa, ela tem problema com a igreja. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu quero a metade da água. E falei para o rapaz, vai lá e oferece para ela outra metade para colocar na cisterna dela. Você tem que ver o semblante dela. Como mudou? Ela, sério? O pastor está mandando a água para cá? Mudou. A partir daquele momento, foi diferente. Mudou tudo. Então, assim, a gente também precisa entender, porque a gente, às vezes, é muito reativo. Te afasta. Me tratou mal, então não fez. E cristianismo não é isso, gente. A gente precisa entender um pouco isso. Na nossa igreja, por exemplo, em toda a ADVEC, nós vamos agora no mês de abril, os jovens vão tentar entender o que é a necessidade da sua localidade e todos os sábados de abril, ah, é o quê? A praça que precisa ser pintada? A igreja vai bancar e os jovens vão para lá todos os sábados de abril pintar a praça. É o quê? É um idoso que precisa tirar alguma coisa daqui? Eles vão pela... Foi feita uma camisa, posso ajudar. Eles vão pela vizinhança procurar o que fazer. O que vocês precisam aí de ajuda? Coordenar. Eles vão, claro, tem uma coordenação, tem um responsável, mas eles vão se oferecer pela vizinhança. Sem proselitismo. Só abordar sem proselitismo. Só para oferecer, ó, a igreja está aqui para te servir o que você está precisando. Isso é importante fazer. E o impacto que isso causa, Jonas? O impacto? Ah, mas o que vocês querem em troca? A gente quer te servir. Isso. É bacana, teve uma igreja lá nos Estados Unidos que cada visitante que entrasse na igreja ganhava um voucher para botar gasolina. Olha aí, se essa moda pega... Mas isso é muito importante. Eu lembrei de uma frase agora, pastor Jonas, que até eu ouvi, foi uns meses atrás, que ele falou o seguinte, quer saber se a tua igreja é relevante? Tira ela do bairro. Se ela sair do bairro, o que as pessoas vão dizer? Vão sentir falta dela ou não? Aí que você vai saber se ela é relevante ou não. Se o povo sentir falta. Então, esse trabalho social é fundamental para ser relevante. É claro, como o pastor Gustavo falou aqui, a prioridade é o evangelho, a pregação da palavra de Deus, o arrependimento, a reconciliação de Deus com Cristo. Mas isso vem carregado de amor, né? Tem que vir carregado... Até para você quebrar a barreira, Pabllo. Porque senão a pessoa não vai querer te ouvir, você não faz nada de bom. Existe um trabalho na Polícia Militar chamado Centro Real, ele foi testado em Volta Redonda, a gente quer estender por todo o Estado. Não é um projeto nosso, nós copiamos. Na verdade, eu ainda nem participei diretamente dele. Mas ele existe, um campeão da minha turma participou. Lá em Volta Redonda foi chamado o policial para regressar. Falar da minha seara, né? Foi chamado para regressar. Quando ele regressa, ele não sabia quem era. Estavam ali várias pessoas com violão e com lanche. Então, se evangelizou, tocou violão, ele regressou numa pausa, porque não tinha ocorrência, e ali começaram a engraxar o coturno dele, engraxar o coturno dele e dar lanche. No final só, quem se evangeliza que olha e tocou, porque aí descobre que estava um coronel, um capitão, um sargento, estava a esposa, a igreja local ajudando. Aí descobre que estava um coronel engraxando o coturno dele. Ele não sabia quem estava ali. E no final, a gente fala do amor de Deus, e ele volta para o trabalho. Então, é possível fazer muita coisa em pequena e larga escala. Bacana, hein? Muito bem. Esse bloco já está indo para a conta, mas ainda tem mais dois blocos aí pela frente. Você que está ligado, não saia que o Antenados volta já, já. Antenados está de volta aqui para o terceiro bloco, falando sobre notícias da semana. Eu quero lembrar também que esse mês é o mês que a Boas Novas faz 24 anos, 24 anos de existência aí, pregando a santa palavra de Deus. Parabéns aí ao pastor Samuel, que teve o coração de Deus para poder abrir a porta para o Evangelho através dessa rede tão abençoada. Os funcionários aqui, todos eles em harmonia. É uma bênção trabalhar nessa emissora. Eu faço parte dela hoje. E você que é aí que nos assiste, ore por nós, viu? 24 anos, não, né? Teve um rapaz que me disse que o 24 é o número da besta. Não, mano. 24 é a benção de Deus, né? Brincando, né? Esse povo cria brincadeira para tudo, né? Vamos para mais uma notícia. No primeiro bloco, a gente falou sobre aquela notícia triste do pastor que sofreu aquele ataque e morreu. Essa já foi diferente. Olha aí. Uma igreja localizada na África Central sofreu um ataque terrorista enquanto participava de uma campanha de jejum e oração de 21 dias. No entanto, uma milagrosa intervenção de Deus livrou os cristãos da morte e marcou suas vidas. Uma tempestade surgiu em volta da igreja e atingiu o grupo de 30 extremistas com pedras de granizo. Os fiéis, no entanto, permaneceram secos. Segundo relatos do missionário Minun Roussaim, o pastor e a maioria dos cristãos dessa igreja já foram seguidores do islamismo. Olha aí. Falamos de um pastor que morreu. Agora estamos falando de uma igreja que viveu. Deus... Como é que a gente faz para entender isso, pastor Reveillino? Não dá para entender, né? É o milagre de Deus. Tem que aceitar. A uns ele salva e protege. A outros não. Amém por esse pastor e eu levá-lo lá na igreja, rapaz. Esse cara é bom esse pastor aí, né? Ora e cai pedra do céu. Eu lembro de um que fazia e cai pedra do céu. Ele faz pedra do céu. Ele é chamado de Elias, né? Deus é tremendo, né? Tem umas coisas que parecem incoerentes no evangelho. A uns Deus guarda de maneira poderosa. Sadraque, Mesaque, Abdelego. A outros ele guarda e a outros ele permite. Acho lindo quando o Estevão morre que diz assim e Jesus estava à direita em pé. À direita do Pai. Interessante, né? Não tem explicação. É aceitar e dizer Pai, obrigado. Tu me proteges hoje, me leva para casa, me traz, Tu me guardas e eu estou debaixo das Tuas mãos poderosas. É igual oração. Eu já orei por gente que foi curada, eu já orei por gente que morreu. Como explicar? Não tem como explicar e às vezes você quer escolher. Eu vi um pastor pregando isso e ele falando eu orei por uma irmã que eu nem conhecia, me apresentaram a ela, ela estava com câncer e foi curada. Esse pastor falando. Ele orou pela irmã dele que estava com câncer também, ela morreu. Ele falou se eu pudesse escolher eu salvaria minha irmã. Ela eu nem conhecia. Como entender os propósitos de Deus? Corroborando, já foi dito. Eu acho que essa segunda notícia, ela na verdade era completa do que foi falado na primeira, porque é Deus que faz. Deus, Ele livra e eu acho que em todos os momentos Ele está dando livramento. Aquele que parte para a eternidade está tendo um livramento final. Cumpriu seu período probatório. Você vê o lado do rei Ezequias, quando ele é anunciado que está para morrer, eu vejo gente vendo bênção naqueles próximos 15 anos, foi nada. Ele viu o filho dele em Manassés fazendo uma bobagem, destruindo tudo, botando tudo a perder e Deus não estava dizendo que ele ia morrer porque ele estava em pecado nem porque não gostava dele. Simplesmente anuncio Ele coloca a tua casa em ordem porque ele estava doente e queria saber. Então, certamente Ele tinha tanta intimidade com Deus e Deus tinha tanto amor a Ele que mandou o profeta ir lá para avisar você vai morrer, certamente vai morrer, coloca a tua casa em ordem que já estava na hora e não, ele chorou, Deus amava, já que Ele quer voltar lá e a gente tem mais 15 anos. Então, a gente tem que entender que o propósito de Deus, nem tudo que Deus nos concede é o propósito dEle. Deus, às vezes, quer nos livrar de algumas coisas, nos poupar de algumas dores e que a gente fica buscando. É a vontade permissiva. É, agora, acho que nessa hora, eu estou falando isso porque eu também tenho dificuldade nisso. não estou aqui falando eu sou bom disso, não. Eu estou me confrontando aqui porque esse tema aqui faz a gente refletir na minha profissão, na minha carreira, na família, coisas que a gente quer mudar de uma hora para outra e transformar e Deus está, sabe? Agora, a gente deve orar, Gustavo, pela natureza, pedir a Deus, porque a gente costuma orar muito pelas vidas, mas será que a natureza também faz parte como alvo das nossas orações? Claro que faz, se não tiver água aí, você vai ver como? A gente é extremamente desplicente com a água, irmão. Quem vai pagar são os nossos netos. Não se fala isso em igreja também, difícil, a gente falar de igreja da questão de você poupar a água. É um bem, um bem maior que a gente tem é a água. O próprio Deus, o próprio Jesus se compara à água, eu sou a água da vida, a água é vital para a gente, a gente não... a planta, a gente não tem... a gente acha que isso tudo aí é coisa de espírita, não é não, irmão. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para redimir tudo. Se não fosse assim, não teria uma nova terra? Até a terra vai ser redimida, toda a criação vai ser redimida. Quando o pecado entrou, Carlos e Abrolhos... Isso aí que eu lembrei. Ele redimiu tudo. Isso que eu lembrei, Carlos e Abrolhos. E os Carlos e Abrolhos, que aí são espinhos, foram para onde? Na cabeça do rei, né? Interessante isso, né? A própria natureza gêmea, aguarda, expectativa. A gente não sabe, Gustavo, às vezes é agradecer a Deus pelo aquilo que ele nos cerca, cara. É porque a gente não vive num estado de emergência e de crise, como Israel, por exemplo. Você vai a Israel, você senta no hotel e liga água para tomar banho, demora um pouquinho que desliga tudo, amigo. Você fica no escuro, sem água, sem nada. Você tem o prazo para usar a água do hotel, já programado, ele apita, dá um aviso, dá o segundo. Você não desligou, você vai ficar no escuro, tateando, sem água e sem luz. Por quê? Porque lá eles vivem constantemente prontos para a guerra. É que a gente não tem isso. Em vez de falar uma coisa da gratidão, eu lê em casa, seis horas da tarde, meu apartamento é de frente para a montanha e o sol sempre baixa ali. Eu sempre falo com minha esposa, Dani, vou dar graças a Deus junto com o sol. Igual o Daniel, com a janela aberta. É muito poder. Porque reconhecer aquela coisa linda, o sol descendo atrás das montanhas e as nuvens e aquela luz, não tem como não dar graças a Deus. Pablo, a gente precisa entender que toda a criação de Deus é importante. toda. É óbvio que a gente tem os exageros de gente cuidando melhor de um cachorro do que uma criança. A gente vê isso. Não estou desmerecendo, acho que todo bichinho, se você tem, trata, cuida com carinho, a criação de Deus também. A gente vê, mas apesar dos exageros, toda a criação de Deus tem que ser zelada por nós. E é verdade. Agora, a oração, ela não são só palavras. Ah, eu vou orar para que a gente tenha consciência sobre a água, mas eu mesmo não tenho consciência daquilo e não faço. Então, a oração sem uma ação, sem comprometimento, como o pastor Enoque falou aqui, eu acho que falta isso mesmo, é comprometimento com o que você fala, com a sua oração, com o que você faz. Se você realmente tiver comprometimento com aquilo que você acredita, realmente o evangelho vai ser fundamental e relevante onde você está. Quando Deus fala para Adão cuidar do jardim, o jardim é o mundo. acho que a gente tem que cuidar do jardim de Deus, que é o mundo, que é a vida, que é a sociedade, que é tudo que está ao nosso redor. Eu fui no centro da cidade, no Museu da Manhã, aí lá tem umas maquininhas que você vai fazendo as pesquisas da sua vida, quem você é no mundo em que você vive. Aí eu comecei a clicar lá, quanto você gasta de gasolina, o que você come, quanto você come de carne, fazendo várias perguntas, que no final ele ia dizer se você está trazendo prejuízo ao lucro, lucro no mundo. Aí eu fui lá, a estatística que saiu ali estava dizendo que eu estava trazendo mais prejuízo do que lucro na terra. A minha existência estava fazendo mal ao planeta. E isso ninguém parava a pensar. Mas por quê? Não era pelo meu testemunho, mas é o quanto que eu uso de carro, o mal à poluição, o alimento que eu compro que está repercutindo na cadeia alimentar, está diminuindo a espécie, então, olha como é que é importante a gente ensinar, dar uma aula para a igreja de qualidade de vida, não somente para a gente, mas para o mundo que a gente vive. Aquele que joga lixo na rua e depois reclama que ela acabou. Porque às vezes as consequências da natureza, elas são geradas muitas vezes por causa do homem. Aí o cara vai botar a culpa em Deus, Deus, por que aquele tsunami? Deus, por que essa enchente? Não, mas a culpa é de vocês, vocês não estão administrando bem a minha criação. A gente negligencia algumas questões porque se acha muito espiritual a nossa visão doutrinária, denominacional, esquece. Quer ver uma coisa interessante? A gente não quer dar muito valor às obras aqui, ela não tem primazia, mas você vê que quando Pedro é mandado orar por Cornelius, não é isso? O que é dito lá? as tuas esmolas e as tuas orações foram ouvidas. O camarada não tinha tido um conto com Jesus e, no entanto, as tuas orações eram ouvidas e as esmolas aceitas. Não foi nem oferta esmola. É forte, hein? Eu fico... É muito interessante isso porque cabe aqui uma denúncia. Quer ver um exemplo? Eu tenho muitos amigos que... Uns que moram fora do país e outros que viajam. É interessante que aqui, quando a gente fala desse tipo de assunto, eu me sinto meio ridículo porque quando eu falo com esse assunto é como se eu fosse adepto à modinha naturalista. Aí o cara vai para a Europa e faz tudo o que não faz aqui e lá porque todo mundo faz lá. Aí vem, caramba, cara, o Brasil está perdido mesmo. O bom é a gente morar na Europa. O cara não faz aqui, mas quer fazer lá. Entendeu? É igual o missionário... É porque lá não tem como ele não fazer, né? Não tem como, exatamente. Vai ser enquadrado. Vai ser enquadrado lá. Existe uma cultura, existe uma lei. É igual o missionário que quer pregar nos confins da terra, só que ele nunca foi missionário aqui em Jerusalém. Ele estuda sobre a África, a cultura da África, a roupa da África, mas ele não sabe qual é a cultura brasileira, ele não estuda a economia brasileira, ele não sabe nada do país dele. Às vezes o vizinho não sabe nem que ele é cristão. Ele não sabe nada de origem do país dele, mas ele sabe tudo do país do outro. Então, se o cara não é aqui, como é que ele vai ser num outro lugar? Uma coisa que ele não é aqui em Jerusalém. Então, assim, parece até... É uma coisa muito legal de se falar e acho importante, porque, no fundo, no fundo, não é importante isso para quem conduz a religião. Não é importante. Não é evangélico. Não é... Isso aí. Não é evangélico. Não é evangélico. Exatamente. Revenino aqui definiu isso aqui agora. Não é evangélico. E não por não ser evangélico, as pessoas não se envolvem. Eu achei bonita a fala do Jonas, da iniciativa da igreja, que vai para o bairro no sábado de manhã para fazer o bem ao bairro, procurar as necessidades do bairro para atender a demanda, porque o papel da igreja também é cuidar da cidade. Uma coisa que me impressiona é quando eu vou pregar, às vezes, numa igreja e eu percebo a situação que está naquele lugar. E aí, às vezes, em igrejas nossas, em comunidades, enfim. E eu fico me perguntando, Senhor, o que precisa para conseguir fazer a diferença aqui nesse lugar? O que precisa... E aí eu tenho um amigo que ele fez uma coisa que eu achei linda, sem ninguém mandar. A igreja dele na comunidade, ele viu que o beco da igreja dele estava sujo. Ele parou um culto, pegou os membros, deu vassoura para cada um e foi varrer. Olha que coisa, cara. Tu acha que os vizinhos não percebem isso? A igreja está ali para fazer a diferença naquele lugar. Uma coisa que me dá uma agonia muito grande é quando eu começo a ver que tem muita gente na minha igreja que é de longe. Eu estou ali na Vila da Penha, Vista Alegre ali, tem gente da Tijuca, tem gente de Belfort, legal. Mas eu quero influenciar esse povo aqui. Eu quero que esse povo aqui entenda que a gente está aqui para fazer a diferença nesse lugar. Talvez isso falte, uma preocupação maior com isso em relação à criminalidade. Você pensou pensar que uma atitude como essa abre portas de coração e é diferente? Sabe o que a gente fez lá na igreja? Sabe o que a gente fez lá na igreja? Está tendo muito assalto aqui pela localidade. Está bom, vamos fazer um domingo um clamor pela paz. Chama os vizinhos aí. É de senso comum que todo mundo quer paz no lugar? É, beleza. Ninguém, foi anunciado para eles, ninguém vai te obrigar a nada, fica tranquilo. Só vai na igreja para a gente orar pela paz. Todo mundo foi para a igreja, a igreja encheu, lotou a vizinhança inteira. Para quê? Para quebrar essa barreira. Nós estamos aqui pelo mesmo objetivo. Eu li um livro do Dietrich Burhoff, é o discipulado, que ele fala sobre isso. Ele fala que a igreja precisa ser mais secularizada. Aquilo ali foi interessante, porque às vezes ela está muito espiritualizada, que tem que pegar o pé dela e descer um pouquinho. Até a teologia da libertação, que eu tenho minhas controvérsias, mas botou o povo meio que... Desce aí um pouquinho. Vamos viver mais um pouco na terra. Vamos se envolver. Vamos ser sal. Vamos ter utilidade. Vamos evitar a putrefação da carne. Então, esse envolvimento com a cidade faz parte do nosso papel como igreja. E vamos despertar, né? Pedir a Deus essa graça para que todos pensem assim, para que o mundo seja transformado. O mundo está de cabeça para baixo. A igreja tem que virar ele de cabeça para cima. Através dos bons exemplos da moral e da ética, mas sempre lembrar que o nosso compromisso com o Evangelho é a restauração do homem com Deus. Segundo plano, que é a ética moral, a vida moral, a regra da maioria, né? Essa vida moral precisa ser bem vivida, de acordo com a palavra de Deus, mas ser bem vivida para que sejamos luz. A pessoa olha para a gente e olha lá. É diferente. É bonita a vida do cara. Vamos ver o que ele faz, o que ele pensa. Aí, nessa, é aquilo que eu falei no início. Ninguém pega a galinha dizendo show. Se eu chegar no cara, se arrependa, seu pecador miserável, tu vai para o inferno. Aí, o cara, por que isso, viu? Eu me arrepender, eu faço bem meu pai, minha mãe, trabalho e tal. Pode até fazer, mas sabe que o final é como o João Batista. Vai perder a cabeça. Para alguns, só assim vai funcionar. Muito bem. Tem mais um bloco. Vamos para um breve break, um rápido intervalo. e Antenados volta já, já. Antenados, na geral, você está de volta aqui para o quarto e último bloco falando sobre notícias. Vamos lá para mais uma notícia. Um relatório sobre a antiga cidade iraquiana de Karakosh, que foi retomada dos domínios dos Estados Islâmicos no ano passado, revelou que uma das comunidades cristãs mais antigas da história que vive ali permanece dizimada. Mas os moradores têm esperança de que Deus restaurará suas terras. Eles afirmam que Deus fará milagre na região. Vamos destru... Vamos... Espera aí. Vamos lá. Vamos... Não, vemos destruição à nossa volta, disse o professor Ryan Mauro, analista de segurança nacional do projeto Clarion. em um depoimento enquanto caminhava pela cidade antiga. Olha aí. Ele... O que você acha? É interessante, não é? Vemos um milagre. Deus fará um milagre na região. Vocês acham que é fé ou é otimismo? Como é que a gente deve enxergar uma catástrofe hoje? Por exemplo, na cidade. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, a gente está vendo um grande caos, crise agora. Agora, você vê aí pessoas... Carne vencida, misturada com papelão. É uma desvalorização da vida humana que está crescendo a cada dia. Você olha para a Europa, você vê os muçulmanos dominando daqui a 50 anos. Parece que eles vão dominar a Europa, ver um continente pós-cristão, ver a crise no mundo inteiro. Aí a Bíblia vai dizer que a gente está indo mesmo para um caminho de piora. Parece que para Jesus voltar, o negócio vai piorar. Tem a grande tribulação e tal. Independente se o cara é pré ou pós, mas a tribulação é uma profecia que vai chegar. Como cristão, como é que a gente deve reagir? Devemos ter um... Apesar de saber que o negócio está piorando, devemos ser otimistas? Devemos continuar crendo numa solução, numa esperança que tudo vai mudar? Como é que a gente reage? Porque é de se pensar, né? Eu sei que o negócio vai piorar, mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar... Cara, eu li uma frase que fala muito isso. Se eu não me engano, é cartaz de eu. O negócio é assim. Ele falou, espere o pior, se prepare para o pior, mas espere o melhor. É interessante isso. Abraão, né? Cria o contra-esperança. É, porque você se prepara para o pior, legal, mas você espera o melhor. O caos ali que foi lido, a notícia, eles estão vivendo um caos. Já pensou se ele chegar e falar assim, é, irmão, vai piorar? Vai até vir uma bomba aí na... Pô, não precisa disso. O povo precisa de esperança. Então, a gente precisa entender também a situação que eles estão vivendo até para poder continuar. Existem momentos que você está desanimado e você precisa de uma injeção de ânimo. Vamos embora, vamos em frente. Vai dar certo. Deus está no controle. Deus é conosco. Enfim. É o que o povo está precisando, meu. Alguém diz que, dando um olhar filosófico, a esperança é o contrário do medo, né? Na verdade, eu tenho medo de que não aconteça. Então, eu espero que aconteça. É complicado. A esperança bíblica, essa sim, me faz caminhar apesar do caos. Porque eu não espero nas circunstâncias ou em mim ou em alguém só. Eu espero no Deus que está acima da história. Porque quando você olha dentro da história, você vê que só vai piorar. Isso, quando você tem essa visão, você não precisa corroborar para piorar. Então, eu vejo que o Evangelho é a resposta que o mundo precisa. Porque vai piorar, eu tenho uma resposta. E essa resposta é Cristo. Essa resposta é o Evangelho. Eu sei que vai piorar. Eu sei que o final aqui, em função do pecado, da humanidade, a coisa tende a piorar. Então, a igreja tem um papel social a cumprir. Eu tenho um papel, meu papel social, e digo não é só um, são vários papéis sociais, porque em cada ambiente, em cada ambiente, você vai desenvolver um certo papel. Vai piorar. Vai piorar, porque tem apostasia, tem níquido, Deus vai te guardar. Isso. Vai piorar. Cara, Sadrach, Mesaque, Abdel, eles passeavam dentro da fornalha. Eu preguei domingo, isso lá na igreja. Eu falei que fogo não queima fogo. Esse foi o erro do Nabucodonosor, não é queimar fogo com fogo? Como é que queima fogo com fogo? Então, pode piorar, mas Deus vai te guardar. Acho lindo o texto quando fala orar pela paz em Jerusalém. Eu sei que o mundo está piorando, mas Deus vai me guardar, ainda que eu ande pelo vale, a sua morte não tem meu irmão, não porque tu estás comigo. E o guardar não é guardar fisicamente, pode ser que seja, mas é o guardar no seu íntimo. Você não vai se perder, a sua consciência vai permanecer feio. Uma paz. Eu gosto muito disso. Jesus chega para os discípulos, após ter morrido, ele fala assim, a paz seja convosco. Eu te dou a minha paz. A paz de Jesus, ela não é uma paz que não esteja em treinamento com guerra, com mal-estar, não, é sentir uma paz dentro da crise. Isso que é difícil, cara. É tão diferenciada que ele fala, não volador como o mundo. Como o mundo a dar. Não é essa a paz do mundo. A paz do mundo é tranquilidade, mas a paz de Cristo é do ser. A paz de Cristo é transcendente. A paz do mundo é circunstância. Apesar das circunstâncias. Tem um minutinho. Vai lá, Gustavo. Eu fico com... A gente é muito triunfalista. A gente acha que Deus vai salvar a gente de todas as coisas. Bom, ele só me prometeu de me salvar do inferno. Você não vai me salvar da vida, de um assalto. Isso aí é com ele. Do inferno ele garantiu que eu seria salvo, que moraria com ele por toda a eternidade. Essa é a fé da perspectiva. Entendeu? Eu esperando um Deus que tudo pode fazer por mim ou não pode fazer por mim. Entendeu? É nessa fé que eu fico. Maravilha. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, você que está assistindo aí. Espero que também você tenha sido muitíssimo abençoado. Beijo grande aí. Até a próxima. Eu vou escolher E te ouvirei quando chamar Não devo falhar Sem cair, sem me arrisgar Sou o escolhido E te ouvirei quando chamar Vivirei pra te servir Enquanto eu respiro